Olha pessoal, nós estamos na Avenida Santo Antônio, exatamente 11 horas 15 minutos da manhã e vocês sabem que a rua está interditada para não passar motos nem carros. Desde o último sábado que a Prefeitura tomou essa decisão exatamente para combater o Covid-19. A WebTV Notícias contra o FM está na rua nesse momento para mostrar a essa altura o que ainda está acontecendo por aqui e isso está se repetindo desde as primeiras horas da manhã de hoje. As pessoas que chegam nos primeiros momentos ficam nos quarteirões e depois se espalham nas demarcações feitas pela Prefeitura de Limoeiro. Se você acompanhar aqui, nós temos uma fila que vai ali, ainda quase em frente ao Banco do Brasil. Todas aquelas pessoas ainda vão retornar para pegar essa fila daqui que vai até o primeiro beco que sobe por trás da Igreja Matriz. Vão e voltam duas vezes para conseguir ter acesso aqui à Caixa Econômica e resolver seus assuntos de pensão, de Bolsa Família, de aposentadoria, especialmente do auxílio de emergência, especialmente isso. Algumas pessoas estão aqui sendo controladas, inclusive pela Guarda Municipal. A secretária de Administração, doutora Fernanda, esteve aqui hoje de manhã. É bom que se registre. Nesse momento ela não se encontra. Mas nós vamos tentar conversar aqui com algumas pessoas. Amigo, qual é o teu nome? Gerri Adriano. Você é de onde? Sim, estou de novo. Repete o teu nome? Gerri Adriano. Gerri Adriano, nome de cantor. Você está aqui desde que horas? Estou desde as 9 horas. Desde as 9 horas da manhã. Então, aproximadamente 3 horas e meia que você está aqui. E você veio resolver o que aqui? É o nosso auxílio. O auxílio emergencial. Isso. O que você já trouxe aí para resolver essa situação lá dentro? Meu documento todo incompleto e já está tudo na minha conta. A foto só recebeu. Já foi lá descobrir aquele código? Já. Então, o dinheiro está lá dentro? Exatamente. Você trabalha em que? Sou agricultor. É agricultor e no momento parou porque não pode estar lá na roça trabalhando. Com certeza. Lá na sua cidade já teve algum caso de coronavírus? É, agora graças a Deus não. Não, né? Tá bom. Boa sorte para você. Deixa eu seguir por aqui conversando com o povo. Estamos na Avenida Santo Antônio. Amiga, qual é o seu nome, amiga? Não tem nome, não? Não, estamos falando. Tem nome, não. Está faltando uma máscara aí, viu? Para se proteger. Essa aqui está botando a máscara agora, rapaz. Chega aqui. Bom dia. Qual é o seu nome? Fernanda. A senhora é de onde? Aqui mesmo. É de Limoeiro mesmo. Mora em que bairro? Estou do Recife. Estou morando aqui há pouco tempo. Ah, está morando em Limoeiro há pouco tempo. E a senhora veio fazer o que aqui? Auxílio. Auxílio? E em Recife não era mais fácil a senhora resolver, não? Porque já que eu estou aqui, aí estou com dificuldades. Achei melhor resolver aqui mesmo. Melhor resolver aqui mesmo. A senhora não sabe o bairro que está morando ainda, não? Porta Travessa. De que bairro? Porque... Alto São Sebastião, Cinhazinha, Coab, Congal. Não. Bairro João Ernesto. Eu esqueci o nome dele. Bota a máscara aqui diante da câmara para a gente ver que a senhora está se protegendo. Bota. Viu? A senhora veio receber o auxílio emergencial, foi? Uhum. Tenho certeza que está na conta? Sim. Ok, boa sorte para a senhora. Vamos atravessar a fila. Essa daqui está sem máscara e não quer falar. A senhora, qual o seu nome? Hein? Mariana. Mariana. Mora onde, Mariana? Pindobinha. Desde Pindobinha. Veio da zona rural. Desde que hora está aqui? Cheguei aqui umas sete e pouca. Mas eu não vim resolver o auxílio, não. Foi outras coisas para resolver. Mas está nessa fila desde sete horas da manhã? É. Sete e pouca por aí, mais ou menos. Às sete e quarenta por aí, mais ou menos. A senhora sabe que ainda vai voltar lá no beco da senhora veio para poder chegar naquela fila e entrar, não é? Sei. Está assim mesmo. Boa sorte, viu? Tem mais uma jovem aqui. Qual o seu nome, amiga? Maria Isabel. Você é de onde? Feira Nova. Feira Nova. Por que veio resolver em Limoeiro? Porque lá não recebe cartão. Ô, rapaz. Lá, os bandidos arrombaram os bancos de lá, não é? É. E você veio fazer o que aqui? Eu vim e recebeu cartão. Recebeu cartão. Então, o teu problema não é auxílio emergencial? Não. É cartão. É. E teve que enfrentar essa fila? É. Em algum momento você já passou por isso? Não. Conhece alguém que já teve coronavírus? Não. Também não, né? Continua sem conhecer, tá bom? Deixa eu mudar de faixa aqui. Qual o seu nome, amigo? Meu nome é elevado. Veio de que local? Parcília. De Parcília. Por que veio resolver isso em Limoeiro? Eu fui aqui, fui ali em Feranorma e mandou vim pra citar a caixa. O que? Aí, eu vim aqui, daqui 10 de manhã. E o senhor veio receber o que aqui? É o meu PIS. O auxílio emergencial? É. O PIS não. O PIS você não vai tirar nem tão cedo. E o senhor trabalha em quê? Eu trabalho assim, agricultor, assim. Agricultor? Tem certeza que o teu dinheiro tá na conta? Tá aprovado, né? Tá aprovado. É, vai entrar ali inseguro ainda, né? Tá no celular, no celular, isso é aprovado. Descobri o código do caixa tem? Não, não descobri não. Então, isso aqui tá em dúvida. Ele não sabe ainda, nessa fila enorme, o que é que vai acontecer com ele. O seu amigo, qual o seu nome? É José Ramonho, Nascimento de Figueiredo. E o senhor é de onde? Machado. Eu de Machado, da terra de Agemiro, Pimentel. E veio fazer o que aqui? Vem ver se estaca aqui o auxílio. Isso é de emergencial. Emergencial. E o seu trabalho em quê? Eu era motorista, mas, por enquanto, tô parado. Teve que ficar parado, né? E tem certeza que o dinheiro tá na conta? O aplicativo tá informando que tá, né? Aí agora eu vou tirar a dúvida lá dentro agora. A lotérica de Machado não atende isso, não? Atende não. Atende não. Boa sorte, viu? Bom, pessoal. Cerca de 800 pessoas ainda estão aqui na Avenida Santo Antônio pra resolver o problema. E como vocês perceberam, não é só auxílio emergencial, não. São várias coisas dos programas sociais do governo federal que a Caixa Econômica atende. Isso tem se repetido todos os dias da semana, inclusive aos sábados, que é um dia de atendimento da Caixa também. Gonçalves Filho pra Web TV Notícia e Cultural FM. Obrigado. Obrigado.